Cerca de 500 líderes adventistas do Paraná participaram de um congresso em Curitiba. O evento discutiu o papel do programa conhecido como Escola Sabatina no reavivamento da igreja. Um dos palestrantes do encontro foi o líder mundial do departamento. A Escola Sabatina é essencial, o coração da igreja, é um instrumento para o reavivamento e reforma, afirma Gary Swenson. Na América do Sul, a meta para os próximos cinco anos é atingir o índice de pelo menos 70% dos membros estudando a lição da Escola Sabatina diariamente. Hoje temos mais lições, mas precisamos fortalecer o estudo diário. E é claro que quando a gente fala com essa roupagem, mostrando que estudo diário da lição também é estudo diário da Bíblia, as pessoas aceitam, as pessoas querem, as pessoas desejam fazer isso. Então, o maior ênfase da Escola Sabatina, entre os quatro ênfases, discipulado, integração, missão e estudo diário da Bíblia, será estudar a Bíblia a cada dia, porque é o maior catalisador para o crescimento espiritual. Pensando nisso, Sandra, que atua há oito anos como diretora de Escola Sabatina, criou um incentivo, uma cesta básica espiritual que a cada semana beneficia uma família da igreja. E a gente criou essa cesta com materiais espirituais e também um alimento físico. E a cada sábado, uma família da igreja leva essa cesta para casa e se compromete perante a igreja, perante Deus, que aquela semana não vai falhar com o culto familiar. E a estratégia deu certo. Um dos resultados é que agora os membros estudam mais a lição e a Bíblia. Os membros vão aceitar bem. Então você precisa preparar os seus membros para poder ter uma Escola Sabatina nota 10.